A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estará a classe média empreendedora condenada a pagar corrupções de autarquias e departamentos de ministérios, alvarás e licenças só obtidas a preço de ouro, mil e uma taxas aplicadas às suas atividades económicas, que servem apenas para obter meios para aguentar estruturas pesadas e ineficientes do Estado? Estarão os portugueses que conseguiram juntar algumas poupanças dispostos a continuar a pagar aos bancos por muito tempo para que o seu dinheiro seja guardado? E será que estarão dispostos a aceitar mais impostos e taxas sobre o imobiliário sempre a subir a cada ano que passa? Estarão os portugueses que criam riqueza dispostos a aguentar muito mais tempo? Taxas de IRS até quase 50% sobre os seus rendimentos familiares? E de quase 30% sobre os rendimentos dos seus negócios? Enquanto grandes multinacionais pagam quase zero de impostos no nosso país e têm as sedes em paraísos fiscais, às portas ou mesmo dentro da própria Europa? Estarão os líderes políticos e económicos conscientes de que há um limite para a capacidade dos portugueses aguentarem toda esta carga decorrente de um país mal organizado, de poderes por vezes corruptos e de lobbies gananciosos? Haverá um limite para a elasticidade da paciência da classe média? Esta é a pergunta principal do programa de hoje. Haverá um limite para a paciência da classe média portuguesa?